Boa tarde. Eu escrevi vários detalhes quanto a um filme com o nome Black. Se for pôr em sinal, fica assim, o mesmo sinal que escuro. O primeiro detalhe é que no filme a história é triste. Porque tem duas pessoas, um pai e uma mãe. Que não consegue se comunicar com sua filha. Porque ela tem duas deficiências. A primeira é que ela é cega e a segunda é que ela é surda. Então, eles dois não conseguem ensinar nada para ela. Também a questão da educação. Eles não conseguem entregar uma boa educação para ela. Então, por isso, eles vão conversar com um homem que é especialista, um profissional especialista em pessoas com deficiência. Esse profissional começa a ensinar para a filha do casal. Libra estátio, vários sinais. E essa criança começa a aprender os sinais. Ela aprende também braile. Mas os pais dessa criança não gostam dele, não gostam desse profissional. Porque ele ensina de uma forma grossa, dura, ignorante com a sua filha. Exemplo. Teve um momento que ele ordenou que ela se sentasse. Ela precisava se sentar na mesa para poder comer. De uma maneira bem trava. E ele começou a gritar com ela. Entende? Tudo isso que os pais dela não gostavam. O terceiro detalhe. É que depois de um tempo, essa criança começou a crescer. Já passou a saber vários sinais. Tinha aprendido vários detalhes quanto ao idioma da Libras. E superou sua dificuldade. Agora, ela conseguiu conversar bem com seus pais, com sua família. Tinha vários amigos, passou a ter vários amigos. E conseguia ir para vários lugares com tranquilidade. Locais esses que ela conseguiu se divertir e aproveitar muito. Ela queria agora entrar numa faculdade. Então, ela fez uma prova de Libra Estátil. Conseguiu passar. E todos os cursos ficaram admirados. Porque ela tinha se superado. O quarto detalhe. É que eu acho curioso. É que... Essa menina tinha uma irmã. Que sentia inveja dela. Mesmo ela com sua deficiência. A atenção dos pais dessa menina era muito superior a ela do que com sua irmã. O quinto detalhe. O quinto detalhe. É que... Ela... Quando entrou na faculdade. Começou a aprender e estudar. Sempre, 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 todos os anos. Ela reprovava. Chegou um momento no filme. Que ela ligou para... Sua mãe e seu pai. Ficou conversando com o tempo. E... Sempre dizia para eles. Olha. Mãe e pai, eu reprovei. Fui muito triste. Porque ela sempre reprovava. O sexto detalhe. É que... O professor Bela... Começou... A ter... Doença do esquecimento. Que tem por nome... Alzheimer. Então, chegou um momento que... Ele se esqueceu dela. Exemplo. Teve um momento no filme. Que eles foram passear. Para tomar um sorvete. Juntos, né? E na rua... Ela ficou sentada no banco. Enquanto que ele saiu. Porque esqueceu dela. Então, ela ficou com medo. Procurando onde estava o professor. Desesperada. Com angustiada. Buscando onde é que ele estava. Então, foi um momento que... Um policial... Ele acompanhou ela. Até em casa. Viu esse transtorno tentando ajudar, né? Aí... Ele... Ele... Estava dentro de casa. E lembrou que tinha esquecido dela. Ficou admirado porque tinha esquecido dela. O sétimo detalhe. É que... Teve um momento no filme que ele foi embora da casa dela. Porque... Teve... Diversos problemas. Exemplo. Essa menina tinha uma irmã. Que se casou. Mas... Essa irmã da protagonista ficou provocando. Provocando ela. Porque toda a vida... Ela tinha a inveja da irmã. Então, ela queria agora um namorado. Mas sentia dificuldade... De ter um... Porque sua deficiência... Dava essa limitação pra ela. Então, ela passou a querer... A desejar... Beijar seu professor. Depois que ela beijou ele... Ele pensou... Eu preciso ir embora. Não vai funcionar... Esse processo... De ensinar ela gostando de mim. Então... Essa menina... Que tem por nome Michele. Ficou na faculdade... Durante... Doze anos. Sempre reprovando. Mas depois desses doze anos... Ela conseguiu passar. Então... Todas as pessoas... Ficavam admiradas. Ficaram admiradas... Quando viram ela passando. Porque ela conseguiu superar seus limites. Ela memorizou o que estudou. Aprendeu... Muitas coisas na faculdade. Se esforçou. Todos viram o esforço... Todos viram o esforço que ela teve. Pra ela conseguir passar na faculdade. Mas... Ela se sentiu um pouco triste. Porque... Ela queria... Que o seu professor... Que o seu professor... Estivesse vendo ela... Se formando... Jogar o chapéu... Ao se formar. Vamos explicar. Agora ela está... Agora ela é uma profissional. Ela está formada. Ela queria que ele visse ela... Se formando... Na faculdade. Mas ele tinha ido embora. Tinha deixado ela. O nome da Itália... É que... Ela foi visitar ele doente... No hospital. Foi então que ela percebeu... Que... Os enfermeiros... Não estavam cuidando bem... Do professor dela. Então tentou... Rompei as correntes... Que... Os enfermeiros... Colocaram para prender ele. Olá, botão. Ela percebeu que o professor... Dela... Não estava... Nem mais lembrado dela. Então ela tentou ensinar... Alguns sinais... Da Libra Stati para ele. Tem um certo momento... Que ele conseguiu lembrar... Dela. Ela se sentiu muito feliz... Por causa disso. Na hora que ele lembrou... Ele começou a dançar um pouco... No hospital com ela. Tem algumas palavras... Na Libra... Na Libra Stati... Como por exemplo... A palavra água... Que... Que... Aluna dele... Tinha ensinado para ele... Novamente... Já que ele estava esquecido. Lá no filme... O sinal de água na Libra Stati é assim. Resumindo... Todo o filme... Ele é um filme emocionante. Muito bom. Porque... Mostra... Que Michelle... E essa menina... Tinha se superado. Sua deficiência... Em ser surda e cega. Ela conseguiu vencer... Todos os obstáculos. Todos os problemas. O filme eu também considero bom... Porque mostra... Um professor que se esforçou... Toda a sua vida... Porque queria que sua aluna... A Michelle... Aprendesse a Libra Stati... Para que ela tivesse uma boa vida. Então... Resumidamente... O filme... Ele é emocionante. Muito bom. Muito bom mesmo. Tchau. 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 Obrigado.